. 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 O alerta do povo Ele dando aqui A dica Tá vendo? Tem muita água mesmo Até veículo grande ali Pesado, ônibus Tá com receio de encarar Olha só, o caminhão aí Passando, fazendo essa onda Jogando aqui para os outros carros Isso é realmente um perigo Tá aí o pessoal Olha só, a água que tem Na mascarenha de Moraes Até para carro grande Tá complicado o negócio, viu gente? Podemos ver aqui, ó Tem ali, ó Carro de passeio Passando Ali, ó Realmente Algumas pessoas aí com Precaução Ó Carro ali ficando mesmo Então, realmente Ele tá encarando aí a meninada, ó Ganhando um troco Olha só Vê só, gente É muita água, olha só Então aqui, ó A gente tá indo Com uma velocidade constante Tá? Olha só Carro ali encarou Resolveu Vamos encarar A gente vai A gente segue em frente A gente tá indo em frente Aqui, ó Alguns carros subindo no canteiro Com receio De ficar Realmente de encarar A água A gente tá indo aqui Bem devagarzinho, ó Olha só, Tamara Mostra aí, por favor Que vocês possam encarar Vou até Encarar aqui um pouquinho, ó Olha só Carro que ficou aí No meio da Da água A gente tá vendo ali O carro de passeio, ó Carro valente, viu? Encarou mesmo de boa A gente vem aqui Do lado esquerdo, ó Muita gente com medo De passar pela água Subindo aqui no canteiro A gente vai fazer aqui, ó Eu vou passar aqui de lado Tá vindo ali um Caminhão atrás E a gente segue firme Olha só Muitos carros Olha só O povo realmente Com medo de encarar E por razão, viu? A gente veio até o ônibus ali Pegando um caminhão Diferente É muita água mesmo Muitos carros Parados Aqui atrás da gente Tá vindo um caminhão Vou deixar ele passar Não vou pegar aqui a Não vou fazer essa ultrapassagem Porque tá vindo aí um caminhão Deixar ele vir, ó Olha só Passando aqui do lado direito agora Aqui do seu lado direito, ó Olha aí um Cuide Rassura, viu? Tá certo E ao lado dele agora Vem aí um caminhão Deixar ele passar Tá aqui, ó A meninada empurrando A gente tá na avenida Mascarenha de Moraes O Recife hoje Embaixo d'água Tá? E a gente resolveu pegar aqui Uma Nissan Frontier Com a turma lá da Alto Oriente Pra poder dar uma circulada E mostrar um pouco pra vocês Como é que estão as coisas Aqui hoje no Recife, ó É muita água mesmo Queria só saber Se a transmissão tá boa Vocês tão ouvindo bem aí, ó Tô vendo Se tiver qualquer problema Na transmissão, gente Dê um alô aí Pra facilitar E aí a gente consegue A gente consegue fazer Um trabalho melhor Olha só Até o caminhão ali Tá dando réu Esse caminhãozinho aí Resolviu não encarar Não sei ainda porquê Olha lá E a gente tá indo Na Frontier Vamos embora Estamos indo aqui, ó Pegando esse lado Por mais que a gente esteja Num carro mais alto Ah, o senhor tá perguntando Onde é isso? Isso é a Mascarenha de Moraes Olha só Nesse momento aqui, ó É água de todo lado Tem muito carro parado No canteiro Aí, ó Ônibus, caminhão Fazendo aqui o desvio Marquinhos Medeiros Mandando um abraço Marquinhos Medeiros Amigo dentista Amigo de longas datas Meu eterno amigo Marquinhos Ó, aqui já deu uma aliviada, tá? A gente passou ali Pelo trecho bem crítico Importante dizer que tem um bocado de menino ali trabalhando E eles fazendo também um pouco daqueles terrorismo Dizendo, não vá Porque tem Tá muito alta a água Que a gente empurra Enfim Então É O negócio é sério Mas também tem um Certo exagero ali Tem aí Qual é aquele visto? Aníbal tá faltando qual a parte de preço da Nissan Frontier hoje? Aníbal, pronto A gente tá aqui com Tamara Que ela é vendedora Essa parte aí Comercial Olha com Tamara Tamara, hoje quanto é que custa um carro desse? Silvio, dependendo do plano Ela já tá partindo de 185 mil 185 mil reais, né? A gente tá aqui nesse modelo 4x4 Diesel Automática Olha só, gente Aqui nesse trecho Apesar de ter muita água A água aqui parece que tá no nível mais baixo Vamos dar uma Acelerada aqui Dar uma rasgada Passei aqui Um caminhão que tava muito lento E a gente segue aqui Pela Mascarenha de Moraes Olha o caos Murilo, tá pedindo dicas pra não dar cálcio hidráulico no carro Pois é, Murilo A gente tá fazendo isso aqui A gente vem fazendo Desde que saiu Nesse passeio É aquele negócio, cara É evitar realmente fazer Troca de marchas Tá? Manter uma aceleração constante Tomar uma distância Segura Do carro que vai à frente Porque se ele parar na frente Você corre o risco de parar E aí Você vai ficar no meio d'água E aí, enfim Você vai mudar o seu plano A sua rotação E aí a chance de você ter algum problema É grande Aí, sem contar Você também, ó Evite muito Tem que tomar muito cuidado Com quem vai passando pelo lado Porque Se ele tiver Um ônibus Um caminhão, por exemplo Ele vai jogar água pro teu carro E a água pode ser lá Bem mais alta Do que o teu carro aguenta E só um lembrete Apesar de a gente estar com o carro aqui Super Valente Ter fama de caceteiro Eu digo sempre Que carro não é barco, né? Então a gente tem que Realmente tomar muito cuidado E evitar Só ir na boa Não é o fato de eu estar Numa caminhonete Que eu vou passar aqui Por dentro de qualquer tipo de água Confesso até que Vim ali atrás Fiquei com um certo Receio, cautela De encarar a água Mas fui analisando Todo o cenário, né? Os carros que iam a frente Tentando ver Como é que estava lá A movimentação Se conseguia ver um pouco de água De piso Olha só Ele está aqui Nesse trecho Já saindo Da mascarinha de Moraes A gente tem realmente Aqui uma situação Mas Eu diria Melhor, né? Importável Rafael Coxa Informação É tempo real Valeu, Luquinha Valeu, Rafael Basta e bora Rafa Coxa Esse caba aí Canta pouco Esse rapaz Eu babo logo ele Porque no dia que ele estourar Para o Brasil todinho Ele já vai dizer Que é meu amigo De faz tempo Vê só, gente Estou saindo aqui Da mascarinha de Moraes A gente já passou ali Pela H-Menon Pela mascarinha de Moraes Estou pensando em ir nos butrins Cadê? O tanque está cheio Ah, tem muito diesel aqui ainda Bora lá encarar Olha, outro carro na frente Olha aí, ó Troller Tem aí também carro passeio, ó Corre de carro Encarou bem, ó Gente, queria saber Se a transmissão aí está boa Se está travando Se está lento Eita, esse aí Corre de carro Esse aí, ó Esse cara sabe muito de carro, né? Nosso amigo lá da É, esse cara aí Entende muito de carro Lá da JBS Ele é do interior Gente da melhor qualidade Destaca muito de carro Tem até tatuagem de carro Esse cara É o secão Grande, El Ó, Tamara E aí, tem Vamos encerrar essa transmissão Para aparecer em outro ponto da cidade Vamos embora Gente, é o seguinte Estou aqui com Tamara Que ela é vendedora Da Alto Oriente Concessionária Nissan E a gente está dando uma volta Pela cidade Justamente no dia que O Recife ficou debaixo d'água Pegou aqui uma Nissan Frontier Já demos uma volta ali Pelo centro do Recife Na verdade, pela H Menor Passamos aqui Cruzamos A Mascarinha de Moraes Na Frontier E agora a gente está chegando Aqui no centro do Recife E se der A gente vai passar pelo Ibutrin Só para mostrar aí para vocês Em tempo real Qual é a situação Da gente Olha aí, ó Não é por nada não Mas até melhor Porque é aquele Globo Moto, né Porque é Globo Moto O cara vai só passando E o povo vai narrando E aqui não Aqui tem dois, ó Transmitindo Só o carro arretado mesmo Para fazer isso Depende de uma copia Mas Vamos aí, gente Vamos pagar os royalties E a gente faz isso Tamara, e aí? Fala mais desse carro Hoje a gente tem esse carro lá A partir de cento e... A partir de cento e oitenta e cinco mil Cento e oitenta e cinco mil, né Porque tem aquela história Para produtor rural Despedido de fábrica, né Sem PJ Exatamente Pessoa física Agora esse aqui que a gente está Esse aqui é o top de linha A LR, né Então aqui é automática 4x4 Olha só Vou até dar uma aliviada Aqui para o motoqueiro O cavalo já está na ralação E o cara ainda Dá um banho no carro É sacanagem, né Então deixa eu dar uma aliviada Para ele poder andar Com mais tranquilidade Aliviar aqui para o lado dele, viu gente Parar aqui no sinal Pronto Paramos aqui no sinal Estamos agora na Avenida Sul Gente Vou desligar aqui E depois a gente volta Quando estiver em outro ponto da cidade Porque tem muita gente perguntando Muita gente aí Ligada nisso Valeu, viu Vamos embora Daqui a dez minutinhos a gente volta Ou aqui ou não Silvio Menezes Vamos embora Bora, Tamara Vamos embora